Porra, botinha furada O canal chega a CDs No Youtube, o moral de Paratinga Bahia Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você É pra todo mundo saber Que você é minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa para a praça Que me deixa até sem graça Ele estará ao lado seu Quando você chega me abraça Me beija loucamente Já não sou mais eu Sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu Pra falar a verdade do que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha e eu sou teu Vem amor, senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono do pau A moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar E pra fazer essa é comigo Ele O meu amigo Aô Back vocal Reparo Que vão Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você É pra todo mundo saber E você é minha paixão Adonar do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa para a praça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado seu E quando você chega me abraça Me beija loucamente Já não sou mais eu Sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu Não fala a verdade O que eu penso Tô vivendo um momento Você é minha E eu sou teu Vem amor Jita nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro garçom Tocar uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz Faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro garçom Tocar uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Sucesso, hein? É coringuinho no porró É botina furada Aô, potência Obrigado por fazer Ser comigo, meu brother Valeu, Marçocinho É nóis E depois de nóis É nóis de novo Vamos sacudir E essa é nóis, hein? É pra tocar nos corações apaixonados Putina furada E eu te dei Me desce metade Assim eu sei Era feliz Então ia dar, não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer Faz doer Meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer Pensar em ti Faz doer O que vivi Faz doer Faz doer Faz doer Meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer, faz doer, faz doer pensar em ti Faz doer o que vivi, faz doer, faz doer Se pedir desculpas não vou dar, você magoou me fez chorar A nossa história já deu um ponto final, e pra você não tenho valor Porque me causou toda essa dor, se desculpe ao mínimo da relação E todo amor que eu te dei, me desse metade assim eu sei Era feliz Tentar errar não dá mais não, vai ser mais uma desilusão Faz doer, faz doer meu coração, faz doer, faz isso não Faz doer, faz doer, faz doer pensar em ti Faz doer o que vivi, faz doer, faz doer Faz doer meu coração, faz doer, faz isso não Faz doer, faz doer, faz doer pensar em ti Faz doer o que vivi, faz doer, faz doer Faz doer, faz doer, faz doer, faz doer Alô Netinho, para de beber e vem cantar, vem Mas traz as garrafas pra nós também Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada É quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada É quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Chega mais A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara Chega mais A perereca da vizinha foi embora A perereca da vizinha foi pra perto do sul A perenéca da vezinha foi pra perto do sul Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela tá no meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela tá no meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perenéca da vezinha tá sentada na minha vara A perenéca da vezinha tá sentada na minha vara Eita perenéca safada A perenéca da vezinha tá sentada no meu pé A perenéca da vezinha tá sentada no meu pé Chega mais assim, ó A perenéca da vezinha tá sentada na minha vara E a perenéca da vezinha tá sentada no meu pé E a perenéca foi embora Uh, a perenéca da vezinha tá sentada na minha vara Uh, a perenéca da vezinha foi pra perto do sul A perenéca da vezinha foi embora Uh, a perenéca da vezinha tá sentada na minha vara A perenéca foi embora, hein E me deixou largado Alô galera de Tocantins, faz barulho aê Que agora com vocês, forró, butina furada Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Tudo não passou de um engano fatal Tudo que te disseram não foi real Olha, escute bem o que aconteceu Foi um beijo no rosto o que ela me deu E alguém estava ali e com mal intenção Te disse coisas que eu nunca faria não Cê sabe muito bem, meu coração é seu Cê sabe muito bem, meu coração é seu Essa felicidade agora está em suas mãos Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Tudo não passou de um engano fatal Tudo que te disseram não foi real Olha, escute bem o que aconteceu Foi um beijo no rosto o que ela me deu E alguém estava ali e com mal intenção Te disse coisas que eu nunca faria não Cê sabe muito bem, meu coração é seu Nossa felicidade agora está em suas mãos Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Música 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 Baladeiro, amor, javequeiro, amor Cachaceiro Cachaceiro, perigueteiro, meu whatsapp Sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Música De uma boa farra, gosto, é bom demais Chegou fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar, raparigueiro eu sou Tem mulher querendo amar, raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca, raparigueiro eu sou Não aguento ver mulher Música Música Essa vai pros baladeiros de plantão, hein Cotina furada, corregador Música Música Baladeiro, amor, javequeiro, amor, cachaceiro, amor, perigueteiro, amor Meu WhatsApp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Se tiver balada eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Música De uma boa farra, gosto, é bom demais Chegou fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar, raparigueiro eu sou Tu sabes como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher, raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar, raparigueiro eu sou Tu sabes como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher Música 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 Alô meu amigo Marquinho da Motossan Música É pra botar o gravão do doze, hein Música É, botinha furada Música Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas o orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Música Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Eu fiquei sabendo Música Alô meu amigo Zé Bob Esse é a moral Simbora 101 Vem comigo assim, vem Ele fala que você está de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas o orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir E é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Que é louca por mim e não quer assumir Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Olha essa batida, segura essa pancada O som do pai sacudindo a mulherada Venha no swing do meu chatão É butina furada sacudindo o forrozão Olha essa batida, segura essa pancada Forró, butina contagia a mulherada E venha no swing do meu chatão É butina furada sacudindo o forrozão Ninguém vai ficar parado A galera tá chegando, vai dançando o swing Eu fico olhando doide As gatinhas vem dançando com o meu sonho Vem curtir Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Bora moçada linda! Chega mais! Bora Sandra Souza! Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Olha essa batida, segura essa pancada, o som do pai sacudindo a mulherada Bem no swing do meu jatão, é botina furada sacudindo o forrozão Olha essa batida, segura essa pancada, o robotina contagia a mulherada E venha no swing do meu jatão, é botina furada sacudindo o forrozão Ninguém vai ficar parado, a galera tá chegando, vai curtindo o swingado Eu fico olhando doidinho, as gatinhas vem dançando com o meu som e vem curtir Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Música Uma besteira fez a gente separar Dos nossos sonhos da vontade de chorar E você vem com esse jeito de quem não quer mais nada Nada, nada comigo Cara de pau passa por mim e nem me olha Diz pras amigas que usou e agora joga fora Mas sei que toda noite deita pra dormir E chora, chora, chora de saudade Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chocando, vem agora Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chocando, vem agora Puxa essa guitarra, menino E toda vez que a gente briga é a mesma história Fico esperando a sua volta Mas você demora E faz brincote, faz um doce E é pra ver se me enrola Não enrola não Está escrito nos teus olhos Que sem mim não vive Chega de graça logo De uma vez decide Se quer sofrer mais um pouquinho Ou se quer meus carinhos Meus carinhos Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chocando, vem agora Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chocando, vem agora Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chocando, vem agora Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão termosa A felicidade tá chamando bem agora Larga essa mania de ser tão termosa E sentou do seu lado E te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um ar na chuva E quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vem assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um ar na chuva E quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Romântico Romântico Amônimo Amônimo Romântico Amém. Vem dançar, vem curtir, vamos botir na furada, olha nós aí. Chegou o fim de semana, sem nada pra fazer, bora com nós, bora mexer. Chegou o fim de semana, sem nada pra fazer, bora com nós, bora mexer. A mulherada dança, flê, boizada, gosta. Bora com nós, tomar uma na roça, mulherada dança, flê, boizada, gosta. Bora com nós, tomar uma na roça, tem um whisky, tem cachaça, cerveja bem gelada. Os biriteiros tão trazendo a mulherada, um whisky, tem cachaça, cerveja bem gelada. Os biriteiros tão trazendo a mulherada, vem dançar, vem curtir, vamos botir na furada. Olha nós aí, vem dançar, vem curtir, vamos botir na furada. Olha nós aí, vem dançar, vem curtir, vamos botir na furada. Olha nós aí, vem dançar, vem curtir, vamos botir na furada. Olha nós aí. Chegou o fim de semana, sem nada pra fazer Bora com nós, bora mexer Chegou o fim de semana, sem nada pra fazer Bora com nós, bora mexer A mulherada dança, fleboizada gosta Bora com nós, tomar uma na roça A mulherada dança, fleboizada gosta Bora com nós, tomar uma na roça Tem o brisque, tem gachaça, cerveja bem gelada Os biliteiros tão trazendo a mulherada Os biliteiros tão trazendo a mulherada Vem dançar, vem curtir Pambute na furada, olha nóis ae Vem dançar, vem curtir Pambute na furada, olha nóis ae Vem dançar, vem curtir, bambute na furada, olha nóis aê Vem dançar, vem curtir, bambute na furada, olha nóis aê poça Música Quando chego no forró a mulherada cola em mim Me chama de delícia e de gostoso safadinho Vou pintar de playboy e tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando chego no forró a mulherada cola em mim Me chama de delícia e de gostoso safadinho Vou pintar de playboy e tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco caçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte o CD do Butina, nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco caçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte o CD do Butina, a furada Eita, que lapada de forró Esses moleques pra do chão levanta a porta Eita, pense numa magaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esses moleques pra do chão levanta a porta Eita, pense numa magaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Desce mais uma rodada e ação E bota na conta do Wesley Sander, rapaz Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso sapatinho Tô pintor de nebó e tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso sapatinho Tô pintor de nebó e tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco caçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte o CD do Butina, nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco caçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte o CD do Butina furada Eita, aquela palma de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Eita, aquela palma de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja É muita pegação, uísque, pinga e cerveja É o Dr. Keynes, que acabou de chegar aí, ó Com a garrafa de uísque na mão Bora! Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Não vou cair no forrózão Alô, garçom, traz um uísque, uma cerveja bem gelada E hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Não vou cair no forrózão Alô, garçom, traz um uísque, uma cerveja bem gelada E hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguetes, quantas patocinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quantas piriguetes, quantas patocinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até o chão Balançando o porpozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até o chão Balançando o porpozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Olha os garotos aí, ó Miguel Mendes e Poleninho do Forró Galera de Minas, marcando presença Bora sacudir assim, ó Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no fã rosão A locação traz um uísque, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no fã rosão A locação traz um uísque, uma cerveja bem gelada E hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguetes, quantas passinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Já tô no clima Eu vou voltar pra sacudir Quantas piriguetes, quantas passinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Já tô no clima Eu vou voltar pra sacudir Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até o chão Embalançando por forzão Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até o chão Embalançando por forzão Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até o chão bli bando Comendou! Chegando pro alto e vem comigo Lutinando regadão Bora, bora Alô, moçada linda Volta pra lascar, redinho Bora E vem curtir meu regtom Ou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu regtom Ou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Gata sarada, assim você me mata Tô livre na pista Tô solto na bala A noite vai ser longa Cola no papai Seu jeito me fascina, gata Você é demais E vem curtir meu regtom Ou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu regtom Ou nessa lapada de som Que estremece o paredão Que estremece o paredão Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu regtom Que estremece o paredão Que estremece o paredão E vem curtir meu regtom Ou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Eu vou te dar muita pressão Gata sarada, vai descendo até o chão Gata sarada, se entrega no paredão Que pegada bruta, gata que você tem Me beijo, me abraço Que estremece o paredão E vem curtir meu regtom Ou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu regtom Ou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Alô, TF Produções Ao vivo, hein? Bora! Alô, TF Produções Essa é pra você, meu brother Chega mais! A garrafa de uísque já secou Traz outra, hein? Bora! Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Eu só piseiro bom Não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento Ou na casa das primas No balneário Ou na balada boa Dança com as pirilhete Ou grudadinho Na patroa Dança piseiro No posto de gasolina Ou numa festinha E um banho de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom Dança piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sabateia Curtindo o meu sono Piseiro bom Suinga do fechão Só quem anima festa se para É confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sabateia Curtindo o meu sono Piseiro bom Suinga do fechão Só quem anima festa se para É confusão Bora 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 Só piseiro bom Bora gatinhas e tocantins Chega mais Ao vivo Hoje tem porrô Hoje tem porrô Hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Dança piseiro bom não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na balada boa Dança com as piriguete ou grudadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha e um banho de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Suinga do fechão Só quem anima festa se para É confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Suinga do fechão Só quem anima festa se para É confusão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Suinga é Suinga é Suinga é Alotef Produções É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Nem tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Vai, sobe, desce, quebra e empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo Eu vou de combo de jack, siroque, xandom Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver E quero ver E quero ver Bumbum mexer Alô, Edson Júnior Alô, Edson Júnior Bumbum mexer Eu vou de combo de jack, siroque, xandom Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Ei, 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 ei E quero ver Geral mexer E quero ver Então, eu vou mandar o teu chão Mas olha a novinha dançando em cima do som E quero ver E quero ver E quero ver Alô DJ Joutinha, é pra cantar os paredões hein É botina apurada Chegando no pedaço molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar a Logueira aqui só pra arrebentar pra nós No mole, mole é o novo som, quem toca é nós Tá chegando, é molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar a Logueira aqui só pra arrebentar pra nós No mole, mole é o novo som, quem toca é nós Vai molequinho, vai molequinho Vai molequinho, vai molequinho Vai molequinho, vai molequinho Vai molequinho, vai molequinho Domingo assim Vai molequinho, vai molequinho Vai molequinho, vai molequinho Vai molequinho, vai molequinho Vai molequinho, vai molequinho Eu amo você, baby Demais Quando me beijo, eu quero cada vez mais I love you, baby I love you, baby Paixão Te ver sorrindo me deixa sem noção Oh, oh, botina apurada Já faz um tempo que eu conheci você Foi uma história de amor pra valer Primeira vista eu me apaixonei Meu coração pra você entreguei 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 Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não com Fica dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby No seu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem você ama está cantando pra você Eu quero falar que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento e som Oh, oh, oh Oh, oh Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby No seu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem você ama está cantando pra você Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem você ama está cantando pra você Oh, oh, oh Porra, botinha furada Ei, meu horizonte velho Alô, elei Alô, moleque está pisada Edson Júlio Tamo junto É chuva que cai E eu fico assim Eu perco o tempo Não sei o que há em mim O teu silêncio Recala a sua voz E eu me pergunto O que será de nós Agora é pra valer Vou ficar com você Agora é pra valer Vou ficar com você Não vou negar Que é de você Que vou lembrar Até o amanhecer E a sua voz Irei ouvir Pra sempre, pra sempre Alô, já eu sou cardoso Curte aí, meu irmão É chuva que cai E eu fico assim Eu perco o tempo Não sei o que há em mim O teu silêncio Recala a sua voz E eu me pergunto O que será de nós Agora é pra valer Vou ficar com você Agora é pra valer Vou ficar com você Não vou negar Que é de você Que vou lembrar Até o amanhecer E a sua voz Irei ouvir Pra sempre, pra sempre Em mim Não vou negar Que é de você Que vou lembrar Até o amanhecer E a sua voz Irei ouvir Pra sempre, pra sempre Em mim Porra, botinha furada Só quero saber Se você está bem Não quero saber Se você tem outro alguém Eu só queria uma chance Meu bem Não quero saber Se comigo foi feliz Só quero saber Se ainda me quer como quis Ainda é tempo pra sermos feliz Parei de tudo Parei de tudo Pra ter você Bem do meu lado Esqueça tudo Que feriu você Esqueça o passado Daqui pra frente É só Felicidade Pra nós Pra nós Parei de tudo Pra ter você Bem do meu lado Esqueça tudo Esqueça tudo Que feriu você Esqueça o passado Daqui pra frente É só Felicidade Pra nós Pra nós Yeah 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 Oh Eu pra tocar os corações Eu quero saber Se você está bem Não quero saber Se você tem outro alguém Eu só queria uma chance Meu bem Só quero saber Se comigo foi feliz Só quero saber Se ainda me quer como quis Ainda é tempo Pra sermos Feliz Parei de tudo Pra ter você Bem do meu lado Esqueça tudo Que feriu você Esqueça o passado Daqui pra frente É só Felicidade Pra nós Pra nós Pra nós Parei de tudo Pra ter você Vem do meu lado Esqueça tudo Que feriu você Esqueça o passado Daqui pra frente É só Felicidade Pra nós Pra nós Ainda é mais Ainda é mais Ainda é mais Ainda é mais Fim de amor e de ilusão Fim de amor e de ilusão Meu coração não cansa de te ver sofrer Choro enquanto canto essa canção Mas o meu coração não chora por você Sei que quer voltar Mas toda a água vai pro mar E a natureza se renova Meu coração não chora Sei que quer voltar Mas toda a água vai pro mar E a natureza se renova Meu coração não chora 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 Não chora, não chora, não chora Um abração aí pros meus amigos do Swing Chamegado Tamo junto, hein? Eu vi de amor e de ilusão Meu coração não cansa de te ver sofrer Choro enquanto canto essa canção Mas o meu coração não chora por você Sei que quer voltar, mas toda água vai pro mar E a natureza se renova, meu coração não chora Sei que quer voltar, mas toda água vai pro mar E a natureza se renova, meu coração não chora Não chora, não chora, não chora Não chora, não chora, não chora Não chora, não chora Não chora Não chora, não chora Não chora Porra, botinha furada E essa daí lembra as gatinhas apaixonadas de todo o Brasil Vem com botina furada sim, vem! No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que no sonho você era linda Pessoalmente é mais linda ainda O nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormindo de coxinha E a Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que no sonho você É que no sonho você era linda E os anjos cantam nosso amor 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 Porra, bote, uma furada Alô, reis de gravações Aí agora, oi! Chegou na balada, carro turbinado Tirando uma onda com o som ligado Para o suanado, puxou o telão Ligou o DVD, virou sensação Chegou na balada, carro turbinado Tirando uma onda com o som ligado Parou sua nave, puxou o telão Ligou o DVD, virou sensação Cedeu humildade pra mostrar que pode Chamou meus amigos e matou tu pobre Ficou tirando onda com as meninas Chamando todas de Maria, gasolina A casa caiu, o bicho pegou O dono do carro chegou Tomou a chave e saiu na moral E o boy de Araque quase levou pau Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado, que vacilão Chegou de carro zero e botou de busão Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado, que vacilão Chegou de carro zero e botou de busão Chegou na balada, carro turbinado, tirando uma onda com o som ligado Parou sua nave, puxou o telão, ligou o DVD, virou sensação Chegou na balada, carro turbinado, tirando uma onda com o som ligado Parou sua nave, puxou o telão, ligou o DVD, virou sensação Chegou na humildade pra mostrar que pode, chamou meus amigos e matou do pobre Ficou tirando onda com as meninas, chamando todas de Maria Gasolina A casa caiu, o bicho pegou, o dono do carro chegou, tomou a chave e saiu na moral E o boy de Araque quase levou pau, era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado, era emprestado Que vacilão, chegou de carro zero e botou de busão Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado, era emprestado Que vacilão, chegou de carro zero e botou de busão Fui convidado pra tocar um porrodinho Era na casa do meu amigo Adãozinho Chegando lá, olha já que confusão Tinha uma morena, querem vir me passar a mão Liguei meu som e começou já temei Ela disse na rodada começando a descer Ainda bem, chegou meu amigo Adãozinho Dutou essa morena e falou assim pra mim Toca, toca, toca mais um porrozinho Toca, toca e manda um alô pra mim Fui convidado na morena até o dia clarear Toca o seu pondeiro, vou tocar no rela rela Toca, toca, toca mais um porrozinho Toca, toca e manda um alô pra mim Fui convidado na morena até o dia clarear Toca o seu pondeiro, vou tocar no rela rela Toca, toca o seu pondeiro Toca, toca o seu pondeiro, alô adãozinho do mocavo Alô tizinho, aquele abraço, hein? Toca, toca o seu pondeiro, alô adãozinho do mocavo Chegou meu amigo Adãozinho Dutou essa morena e falou assim pra mim Toca, toca, toca mais um porrozinho Toca, toca e manda um alô pra mim Fui convidado na morena até o dia clarear Toca o seu pondeiro, vou tocar no rela rela Toca, toca, toca mais um porrozinho Toca, toca e manda um alô pra mim Fui convidado na morena até o dia clarear Toca o seu pondeiro, vou tocar no rela rela Toca, samponeiro, toca! Porra, butinho na furada E essa daí vai pra tocar os corações apaixonados É a paixão demais Lembrei daquele dia a gente amava Só eu e você e o flúor na madrugada E a lua iluminava nosso amor que estava tão bom Quero ter você pra sempre minha amada E tudo era tão bom como um conto de fadas Mas tudo que é perfeito um dia se acaba e acabou Meus sonhos perfeitos só Deus pode dar Mas o meu amor seu pra sempre cheirar Queria ser pra sempre seu Como Julieta e Romeu Como Julieta e Romeu Nosso amor nunca vai acabar Pois nunca deixarei de te amar Olha se juntos somos um Nós temos tudo em comum Cê sabe que nasceu pra mim Te amarei até o fim Queria ser pra sempre seu Como Julieta e Romeu Nosso amor nunca vai acabar Nosso amor nunca vai acabar Pois nunca deixarei de te amar Olha se juntos somos um Nós temos tudo em comum Cê sabe que nasceu pra mim Te amarei até o fim Lembrei daquele dia a gente amava Só eu e você e o frio na madrugada E a lua iluminava Nosso amor estava tão bom Quero ter você pra sempre minha amada E tudo era tão bom como um conto de fadas Mas tudo que é perfeito Um dia se acaba e acabou Meus sonhos perfeitos são teus Pode dar Mas o meu amor Seu pra sempre cheirar Queria ser pra sempre seu Como Julieta e Romeu Nosso amor nunca vai acabar Pois nunca deixarei de te amar Pois nunca deixarei de te amar Olha se juntos somos um Nós temos tudo em comum Cê sabe que nasceu pra mim Te amarei até o fim Queria ser pra sempre seu Como Julieta e Romeu Nosso amor nunca vai acabar Pois nunca deixarei de te amar Olha se juntos somos um Nós temos tudo em comum Cê sabe que nasceu pra mim Te amarei até o fim Porra, o burtinho é curada Porra, o burtinho é curada Bora, reza os gravações Não acredito Não é um final Da nossa história Vale agora ou nunca mais Sei, foi errado Mas foi sem querer Não jogue fora Não agora Amo você Tudo não passou Agora ou nunca mais Ou nunca mais Sei, foi errado Mas foi sem querer Não jogue fora Não agora Amo você Amo você Não agora Não agora Não é um final Não é um final Mas foi sem querer Porra, o burtinho é curada Alô João Já tem um final Já tem um ponto final Se pra você não tem o valor Porra, o burtinho é curada Porque me causou toda essa dor Se desculpa é o mínimo da relação E todo o amor que eu te dei Me desse metade assim eu sei Era feliz Era feliz E tá errada Não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer Meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer Pensar em ti Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer E pra cantar comigo Meu amigo Coringuinha do forró Chega mais no brother Bora o ex-luxão E aqui é o nome Se pedir desculpas não vou dar Você magoou me fez chorar A nossa história já teve um ponto final Que pra você não tem o valor Porque me causou toda essa dor Se desculpa é o mínimo da relação E todo o amor que eu te dei Me desse metade assim eu sei Era feliz E tá errada Não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer Meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Pensar em ti Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz isso não Meu coração Faz doer Faz doer Faz doer Pensar em ti Faz doer O que viver Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Porra Botina Furada Não vou te esquecer Eu tento não lembrar Por que o nosso amor morreu Você tem que me explicar Vem Vem com botina furada Vem O nosso amor foi o silêncio que restou Infelizmente Infelizmente sei que tudo acabou A nossa história simplesmente teve um fim Gostava tanto de você e você de mim Agora tento esquecer o que restou Somente as marcas, as feridas desse amor Você foi embora sem motivo e sem razão Infelizmente machucou meu coração Não vou te esquecer Eu tento não lembrar Por que o nosso amor morreu Você tem que me explicar Não vou te esquecer Eu tento não lembrar Por que o nosso amor morreu Você tem que me explicar O nosso amor foi o silêncio que restou Infelizmente sei que tudo acabou A nossa história simplesmente teve um fim Gostava tanto de você e você de mim Agora tento esquecer o que restou Somente as marcas, as feridas desse amor Você foi embora Você foi embora sem motivo e sem razão Infelizmente machucou Infelizmente machucou meu coração Não vou te esquecer Eu tento não lembrar Eu tento não lembrar O que o nosso amor morreu Você tem que me explicar Você tem que me explicar Você tem que me explicar Música 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 Música